Agora vamos falar do Centro de Convenções, o edital de sessão de uso do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu vai ser novamente publicado. As informações com Patrícia de Castro. Os membros da Comissão Especial de Licitação da Concorrência Pública vão republicar o edital de concessão do Centro de Convenções daqui de Foz do Iguaçu. Com essa republicação, mudou o prazo para a abertura dos envelopes, que agora ficou para o dia 10 de novembro. Além disso, o parcelamento ficou em 12 vezes. O motivo da mudança é por conta do grau de complexidade para a elaboração das propostas. Patrícia de Castro para a UDC Notícias.